E aí galera, eu tô aqui no centro de Verona Vou mostrar pra vocês aqui Amanhã vai ter um evento Que eles colocam uma bruxa grande No meio da praça e amanhã eles vão meter fogo nela Não vai dar pra mostrar amanhã Mas eu vou mostrar a bruxa rona feia aqui Olha lá no fundo Tá vendo? Amanhã eles metem fogo É um evento que eles tem aqui no inverno Que eles metem fogo nas bruxas Olha isso aí Um forte abraço pra vocês aí Muita gente aqui E embaixo é aquele estacionamento que eu falei pra vocês Embaixo de tudo isso aqui Embaixo tem o estacionamento Um forte abraço pra vocês aí Curte esse vídeo aí, dá um muito like Que eu vou mostrar mais coisas aqui da Itália Tô em Verona agora, cidade de Verona Linda Muito linda